Edvaldo Souza, manhã desta segunda-feira, estamos aqui na BR-317 para falar do trabalho da Polícia Rodoviária Federal que fez apreensão de mais de 11 quilos de cocaína exatamente na tarde deste sábado. A Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização no entroncamento de Chapuri, quando fez a apreensão dessa cocaína. A droga estava em poder de um taxista. A Milton Nogueira, ele é aqui do município de Brasileia, ficou muito nervoso na hora da abordagem. A Polícia Rodoviária Federal começou a fazer a fiscalização dentro do veículo e encontrou a droga exatamente dentro do porta-malo do táxi. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal aqui no município de Epitazolândia, onde o delegado realizou o flagrante. A Milton Nogueira, ele está preso aqui na Delegacia da Polícia Federal e será encaminhado para o Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vai responder por tráfico de drogas. Da BR-317 ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta.